Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Mente Renovável Para quem não conhece-me, eu sou Hamilton dos Five E este é o canal que eu trago um pouco de vídeos diversificados Mas muitas das vezes focado às músicas que eu tenho produzido E também focado ao empreendedorismo, ideias de negócio E também a motivações, aqui há vídeos de motivação que eu já fiz E diversos outros vídeos que eu tenho postado Dentro do canal E no dia de hoje eu vou trazer aqui um vídeo que eu falo sobre Como começar um negócio sem ter dinheiro no bolso De antemão parece que é impossível começar um dinheiro sem ter dinheiro Então, para você que pensa assim, assiste esse vídeo até o final Porque, de facto, se você quer começar um negócio e ter dinheiro É ser um vídeo certo para você Mas antes, como um jeito de ajudar o crescimento deste canal Gostaria que você subscrevesse, caso ainda não seja subscrito dentro do canal E também, se puder, compartilhar esse vídeo com um amigo Para que juntos possam assistir esse vídeo Seria muito útil para mim Assim como para a propagação, para o crescimento do próprio canal Agora, sem muitos blá blá blá, vamos ao que nos interessa A primeira ideia para você começar a ter dinheiro ou fazer um negócio É preciso, inclusive, antes de eu falar sobre essa ideia Saber o que é negócio Para mim, negócio seria a troca de bens e serviços Em função, né? A troca desses bens e serviços Isso, para mim, já é o princípio básico de um negócio Se eu faço uma troca de algo contigo E você me dá dinheiro Isso é um negócio Se eu faço troca de meu produto Com um serviço que você tem Também não passa de um negócio Tudo isso é negócio Você precisa entender isso Que negócio é a troca de bens ou serviços Com outros bens ou serviços Não é só dinheiro Mas também bens e serviços Podemos até enquadrar o dinheiro na parte de bens E assim sucessivamente Agora, partindo desse pressuposto Do que é um negócio A primeira ideia que eu trago para vocês no dia de hoje É que você, assim como eu Devemos ser bons em alguma coisa Agora, se você é bom em alguma coisa Esse já é a primeira premissa Para você ganhar dinheiro Sem precisar de ter o próprio dinheiro Já é a primeira premissa Para você fazer o teu negócio Sem precisar de ter dinheiro Porque conhecimento é poder E se você é bom em alguma coisa Significa que você tem conhecimento Sobre aquele assunto Sobre aquela coisa E entenda que ser bom Não significa ser perfeito Ser bom não significa ser perfeito Há muita gente que espera Um momento adequado Um momento certo Espera ser um perfeito Para começar a fazer uma determinada coisa Entenda Que você, nem eu Nem ninguém é perfeito em alguma coisa Apenas podemos ser bom em alguma coisa Agora, se você é bom nessa coisa Se você tem conhecimento sobre um determinado assunto Transforme isso em um negócio Transforme isso em um negócio Faça troca daquilo que você é bom Com dinheiro Faça troca daquilo que você é bom Com um bem ou serviço E aí você já está começando a fazer dinheiro Sem precisar ter o próprio dinheiro Agora, você vai ter que transformar esses conhecimentos Que você é bom Vai ter que transformar os seus conhecimentos E visto que conhecimento é poder E como forma de motivar Você entender isso É preciso compreender Que no mundo de negócios O mundo de negócios não se difere de uma selva E você vai ter que buscar formas de sobreviver Porque se você não procurar formas de sobreviver Então você vai ser devorado É assim que o mundo de negócios funciona E eu vou dar aqui uma ideia simples Não estou dizendo que você tem que fazer essa ideia Mas uma ideia simples Para você perceber que existem diversas ideias de negócios Que você pode fazer Sem precisar do próprio dinheiro Para poder fazer um brutal negócio Eu estou numa comunidade Que está em via de desenvolvimento É uma comunidade que está em via de desenvolvimento E aqui tem alguns jovens da minha idade Tem jovens mais novos, eu diria assim E esses jovens cobram por serviços Que à primeira vista Você vai dizer que afinal de contas Você vai comprar por esse serviço Mas é aquilo que eu disse O mundo de negócios é uma selva E você tem que procurar formas de sobreviver Aqueles jovens ganham dinheiro Simplesmente transferindo um aplicativo WhatsApp para telefone das senhoras Dos senhores, dos outros jovens Que não sabem como baixar E ganham 50 meticais Por causa de transferência desse aplicativo Ou por baixar esse aplicativo Que leva menos de 100 megas Menos de 80 megas para poder baixar Eles ganham 50 meticais, 100 meticais E por dia podem inclusive baixarem Mais, ou seja, transferirem mais de 10, 5 A WhatsApp para diferentes pessoas Ainda estão aí a somar 300 meticais 350 meticais Entre outros serviços E para isso eles não precisam Não precisaram de um negócio Um dinheiro para poder começar Já é com o telefone que eles já têm E você vai me dizer Ah não, eu não tenho um telefone Ah, eu estou partindo do pressuposto De que você está usando Para ter um telefone Mas eu poderia aqui dar outros exemplos Que nem Que você não vai precisar de um telefone Por exemplo Negócios que estão relacionados Por exemplo A venda de mudas Aquelas plântulas Que vêm aí Plásco de polietileno Mesmo sem precisar desse plástico Você pode ter aqueles plásticos de açúcar E vender plantas Simples São diversas outras ideias Que eu poderia dar Mas a ideia básica É transformar o teu conhecimento Transformar aquilo que você é bom É um conhecimento É um negócio Não precisa ter vergonha É exatamente assim Não precisa ter vergonha Eu vou dar mais aqui Por exemplo Um segundo exemplo Ah Que me fez Que me fez ter algumas moedas Durante a minha formação Eu fazia trabalhos acadêmicos No início Eu tinha vergonha Talvez Que eu estou a dizer Para não ter vergonha Mas eu estou agora a falar Com a voz da experiência Eu tinha vergonha Eu fazia diversos trabalhos Grátis para pessoas Pessoas conseguiam Boas notas Eu fazia excelentes trabalhos Eu fazia aquilo de coração Mas quando eu fui perceber Que existiam pessoas Que inclusive faziam trabalhos De menor qualidade Em relação aos trabalhos Que eu fazia Eles cobravam Mil meticais Oitocentos meticais Pinhentos meticais Dizentos e cinquenta A partir daquele dia Eu comecei a cobrar Meus trabalhos acadêmicos E para isso Até inclusive Criam um canal O nome do canal É Professor Fife Onde eu me dedico Aos estudos acadêmicos Onde eu falo Sobre dissertações Onde eu resumo Trabalhos acadêmicos Então Voltando a história Eu ganhava moedas Ganhava dinheiro Por fazer trabalho Para os outros colegas Para isso Era um negócio Para mim Era um negócio Que eu fazia Dinheiro com isso Inclusive Até hoje De vez em quando Tenho feito alguns trabalhos Na qual Nas algumas cadeiras Que eu sou bom Pessoas me solicitam Para que eu possa fazer Aquele determinado Aquele determinado trabalho Mas o segredo é De ser bom Em alguma coisa Se você ser bom Em alguma coisa Transforme Procure formas De ter dinheiro Com aquilo Que você é bom Agora vamos Para a segunda ideia De como ter dinheiro Como fazer negócio Sem precisar De ter um centavo A segunda ideia É transformar Os seus hobbies É uma ideia De negócio Obvio São aquelas coisas Que nós fazemos Porque amamos E não temos Não temos Fins lucrativos Você vai se tornando Bom naquilo Porque é aquilo Que talvez Almente a sua alma São hobbies Isso é diversas formas De como definir um hobby E na altura Que eu estava Lá na escola Um dos meus hobbies Era cantar E Era cantar Era editar vídeos Esse era o meu hobby Eu brincava com Programas de edição Só que infelizmente Agora meu computador Está com problemas E eu Trabalhava com Programas de edição E também Lia muitos artigos Agora Por esse Esse meu hobby De editar vídeos Esse meu hobby De ter programas De edição No meu computador O que aconteceu Certa vez Eu disse Não Eu vi uns vídeos Eu disse Não Eu tenho capacidade Para fazer Um videoclipe Musical Para pessoas E na minha banda Tinha alguns artistas Então eu convidei Alguns artistas E fiz o meu primeiro vídeo Mas O meu primeiro vídeo Não foi grátis Eu cobrei 1500 meticais Equivalente A aproximadamente 87 a 90 reais Olhando para o câmbio Digamos que Um real Esteja por aí A 17 mil meticais Então eu estava a falar Aqui de 90 87 a 90 reais E Aquilo Abriu-me portas Eu comecei a fazer Diversos outros vídeos Inclusive Vou deixar aqui O link na descrição De um canal De um Alguns vídeos Que hoje eu fiz Para vocês apreciarem E eu comecei A ser convidado Para fazer Diversos vídeos Agora Se eu Pegasse Aquilo Se eu Continuasse Se aquilo Continuasse Com o meu hobby E eu Cobrasse Um valor Um pouco Mais baixo Por exemplo Milímetros Eu poderia Ter muitos Clientes Mas eu sei Que o trabalho De edição De um videoclipe É um trabalho Que leva Muito tempo Nunca baixei Tanto Os meus vídeos Inclusive Estão cada vez Aumentarem E eu até agora Faço Edição De vídeos Então Transforme A ideia básica Transforme O seu hobby É um negócio Transforme O seu hobby É uma forma De ganhar dinheiro Cada um Tem o seu hobby Identifique Qual é o seu hobby Aquela coisa Que você faz Sempre Em seus tempos Livres Pergunte Como eu posso Ganhar dinheiro Fazendo O que eu faço Todos os dias Como diversão Aí você vai Começar a comprar Pouco 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 E vai perceber Que é possível Ganhar dinheiro Com hobbies Essa é a segunda Ideia De como ganhar Dinheiro Como fazer um negócio O seu negócio Pode se basear Em seus hobbies A terceira Ideia básica Que eu vou Passar aqui Essa ideia Que eu inclusive No exato momento Estou a usar Vá a uma loja Mas para essa ideia Você tem que ser Uma pessoa honesta Uma pessoa confiável Uma pessoa De boa reputação Então vá a uma loja Converse com o dono Dessa loja E diga Olha Eu estou a procurar De uma forma De ganhar dinheiro Então eu gostaria De vender Seus produtos E assim que eu for A vender Seus produtos Por exemplo Outras zonas Outras comunidades Você vai me dar Por exemplo Comissão Vai me dar Comissão As pessoas vão aceitar Porque as pessoas Sempre As pessoas Sempre vão abrir mão Quando sabem Que tem alguma coisa A ganhar com aquilo Se aquela coisa Ou aquela proposta Que você está dando Para essa pessoa Dar vantagem A aquela pessoa A pessoa vai aceitar Então você conversa Com a pessoa Que eu quero vender Seus produtos Quero ser o vendedor Seus produtos Distribuidor Seu produto Diversas formas Você pode ganhar dinheiro Com isso E vou vender A preço X Ou a pessoa Pode até te propor Venda A preço X Cada venda Que você vai fazer Você vai ter A comissão Eu estou aqui dentro Dessa loja Da minha lojinha Vocês vêm Tem chapa Tem tambores Tem algumas coisas E tem essa partilheira Aqui que tem alguns produtos Essa partilheira Dos meus produtos Mas essa chapa Aqueles tambores Entre outras coisas Aqui fora tem madeira Tem aquela outra lojinha Que eu costumo vender Aqui carregadores Entre outras coisas Tem por exemplo Cemento Tem moagem Tem algumas coisas O 90% das coisas Que eu vendo Não me pertence Simplesmente Ganho Algumas pequenas Comissões Da venda Que eu faço É assim como Estou a servir Mas para isso É preciso que as pessoas Possam te confiar Para que você também Possa ser uma pessoa Honesta Seja uma pessoa Que coloca as contas Em dia E não ser alguém Que vai estar A desviar dinheiro Das outras pessoas Ainda se você ser Uma pessoa Confiável As portas Sempre vão se abrir E para isso Você não vai precisando De nenhum dinheiro Para começar Esse negócio Apenas A sua reputação Já basta Agora se você já é um ladrão É para desculpa Mas vai ser um pouco Difícil de você Começar um negócio Sem ter dinheiro Propriamente dito Para começar O teu próprio negócio Essas foram As três ideias básicas Que você pode usar Podem existir outras Por essa razão Que eu vou colocar aqui Este vídeo Como primeira parte Porque ainda Vão surgir Diversas outras ideias Que eu quero compartilhar Convosco Inclusive Como forma De acrescentar Essa última ideia Para acrescentar Vão a uma instituição E diga Eu estou à procura De conhecimento E você vai ser Um determinado ajudante Dentro daquela instituição Pode ser uma instituição De ensino Peça ser Por exemplo Um assistente universitário Peça ser Por exemplo Um monitor Mas tem que mostrar Quais são as suas habilidades E com isso Você vai ganhar Muito conhecimento Eu na vida Já fui monitor De diversas cadeiras Nunca comprei nada Por isso E porque também Não éramos pago Mas eu fui ganhando Fui monitor Por quase três anos Fui monitor De biotecnologia Aplicada à agricultura Fui monitor De fisiologia vegetal Por durante Cerca de três Quase três anos Eu vos digo E eu vos confesso Que ganhei Muito aprendizado Nessas áreas Que hoje Se eu quiser Hoje Se eu quiser Fazer Por exemplo Um curso Vou aprender Um curso Relacionado A 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